Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, no Clubinho da Pintura, nós vamos desenhar e colorir um lindo pandinha dormindo. Olha que fofo! Vamos lá? Vamos começar, então. Aqui, nós vamos fazer assim. A patinha dele. E aqui é uma parte do corpinho. Aqui, nós vamos fazer um risco. Que é onde ele está deitado, num bambu. Fazemos um risquinho no nosso bambu. Aqui, mais um. E aqui, outro. Agora, essa parte daqui, vem uma patinha da frente aqui. Você já vai entender esse desenho aqui. Aqui é tudo preto. Já vamos preencher. Vamos fazer o restante do desenho, daí a gente pinta aqui. Aqui, ó. Vem o bumbum dele. E aqui, o rabinho. Eu vou pintar. Aqui, o rostinho. Ele está deitado, dormindo. Vou fazer a orelha aqui primeiro. Já pode pintar também. Aqui, a outra orelha. Aqui, os olhinhos. Como ele está dormindo, vai ficar fechadinho. Só pintado de preto. Aqui, o focinho. Aí, vem para cá. Um risquinho para cada lado, ó. É a boquinha dele. Vou fazer aqui uma pintinha. Agora, essas partes aqui, que são das patas. Essa aqui é a pata dianteira. Vamos pintar. É só preto e branco. Se você gosta de desenhar e de colorir, já se inscreva no canal. Porque aqui, eu trago muitos desenhos legais para a gente fazer. Ó, essa patinha aqui. Deixa um pouquinho maior. E essa aqui é a perna. Olha, que preguiça que está o nosso panda. Aqui, eu vou fazer. Reforçar o traço. Que ficou bem fino. Hum, que soninho gostoso, hein? Ó. Que delícia. Olha só que lindo, gente. Agora, eu vou pintar. Vou fazer só um... Na verdade, eu não vou pintar. Vou fazer só um... Um pedacinho aqui de verde. Um contorno. O nosso bambu. É para dar um colorido no desenho. Pode pegar qualquer tom de verde. Fica bonitinho. Se quiser pintar o bambu todo, pode pintar também. Eu vou fazer só um risquinho. Hum. Que tal uma bochichinha aqui também? Opa. Aqui. Pronto. Nosso pandinha. Está dormindo. Um soninho tão gostoso. E olha, o Olaf gostou do nosso desenho. Você gostou do desenho? Hum. Eu penso que eu gostei muito. Muito lindo. Legal. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Desenhe em casa que vocês vão adorar. É muito fofinho esse desenho. Beijinho da Tia Ju. Tchau, tchau. Tchau!